É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, o maior presente do amor. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Meu filho Gerson estava saindo de uma loja quando viu um andador abandonado. Um auxílio de mobilidade. E pensou, espero que ali não haja uma pessoa que precise de ajuda. Ele deu uma olhada atrás do prédio e encontrou um sem teto, inconsciente, caído ao chão. Gerson o despertou e perguntou se o homem estava bem. E ouviu dele, estou tentando beber até morrer. Minha barraca quebrou numa tempestade. Perdi tudo e não quero viver. Gerson chamou um ministério de reabilitação. E enquanto aguardavam a ajuda, buscou em casa a sua própria barraca de acampamento. Gerson perguntou o nome daquela pessoa sem teto e descobriu que ambos tinham o mesmo nome. Meu filho não lhe mencionou o seu próprio nome. Porém, mais tarde, me disse, pai, poderia ter sido eu. Meu filho Gerson também lutou contra o abuso de substâncias químicas e ajudou aquele homem sem teto por causa do benefício que ele mesmo recebeu de Deus. O profeta Isaías mencionou essa misericórdia de Deus a nós em Jesus. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Cristo, nosso Salvador, não nos deixou perdidos, sozinhos e sem esperança. Ele escolheu se identificar conosco e nos amar a fim de sermos libertos para viver novamente nele. Não há presente maior. Como você pode servir como instrumento de Jesus ao necessitado? Jesus, obrigado por teu resgate. Ajuda-me a participar da tua missão de busca e salvamento a todos. Amém. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é Show.